Agora vamos falar um pouquinho de saúde, nosso Dr. Lucas Penchel, especialista, ele que é médico e graduado em Nutrologia e Medicina Esportiva, hoje vai falar sobre causas de tratamento da celulite. Isso eu não entendo, não é minha praia, mas ele entende melhor do que eu falar, ele dá dica para você que está ligado, sintonizado com essa questão. Vamos lá! Olá Paulo, tudo bom? Mais uma vez obrigado pelo convite para participar do programa. Vamos falar hoje um pouco sobre celulite, que é um problema de muita relevância e muito comum hoje, principalmente no público feminino. A celulite é uma inflamação de tecido subcutâneo, que é essa pele mais superficial e é originária de inflamação e acúmulo de água e toxinas em células do nosso corpo. Acontece mais frequentemente na região posterior da coxa, atrás da coxa, na região interna e principalmente também em bumbum. As maiores causas da celulite é o uso de medicamentos como anticoncepcional, alterações hormonais, a predisposição à história familiar, a desidratação, alimentação inadequada e sedentarismo. Corrigindo a maioria desses fatores, a probabilidade de resolução ou cura da celulite chega até 90%. Algumas mulheres questionam muito e perguntam sobre o uso de cremes de cremes locais para a melhora do aspecto da celulite, dessa casca de laranja que fica na pele. Realmente melhora, mas o tratamento da celulite deve ser feito de dentro para fora. Portanto, a alimentação e bons hábitos de vida fazem com que esse probleminha deixe de ser um fator determinante na vida da mulher. Muito obrigado, um abraço. Obrigado ao Lucas aí pelas dicas. Lembrando que ele é uma referência, existem outras referências médicas, mas ele é prata da casa. Abraço e até o próximo.